Foram três anos de reforma para deixar o teatro municipal lindo e pronto para o seu centenário. A arquiteta Lilian Jarra é uma das responsáveis pelo projeto de reforma e restauro. Conta pra gente o que foi feito, Lilian. Essa obra abrangeu desde o restauro das fachadas, da parte interior do teatro e a modernização tecnológica do palco. Então, no caso das fachadas, houve o restauro dos elementos de pedra, do arenito, de todas as quadrias de madeira, dos vitrais e da cobertura. Além das esculturas em bronze também. Estou vendo ali que as paredes parecem bem mais limpas. Eu não sei se o mármore foi lixado, os vitrais também. Isso aqui também foi no formato encarnamento? Foi. Na verdade, essas paredes, elas são pintadas numa técnica que se chama escaiola, que dá esse aspecto marmorizado. Porque nós tínhamos na literatura que o teatro, na sua inauguração, ele era muito claro e que as paredes lembravam muito os mármores que existiam nas escadarias. Então, durante o processo de restauro, foi feito um trabalho de decapagem e nós encontramos aí a escaiola, que é a base, uma argamassa com pó de mármore. E aplicamos, então, essa pintura que dá essa característica aí muito semelhante ao mármore. Teve uma outra reforma que eu até acompanhei como repórter, que eles mexeram no teto do teatro, feita pela construtora Método. Foi maior do que essa? Aquela obra, eu acho que acabou abrangendo mais aspectos, porque o teatro, na ocasião, estava em piores condições de conservação. Hoje, naquela ocasião, por exemplo, o teto do Salão Móbre estava com o forro bem comprometido. Então, foi necessário fazer essa intervenção externa, na cobertura, para suportar esse forro e poder ser restaurado. Hoje, por exemplo, no trabalho no Salão Móbre foi feito um trabalho mais de conservação. Então, algumas fissuras que apareceram durante esses anos, devido até a trepidação, uma limpeza, alguns retoques que precisavam ser feitos nas folhas de ouro. Então, foi um trabalho mais simples sobre esse aspecto. E uma das novidades, esse café aqui, o Teatro Municipal, que foi totalmente restaurado e ficou tão moderno, que vai ter a decoração dos Irmãos Campana. Olha só que beleza, o espelho já está aqui, faltam os móveis, mas ele manteve aqui o teto original que foi restaurado. O que foi feito aqui? Esse ambiente foi o ambiente que mais perdeu o trabalho em relação ao restauro das pinturas artísticas. Porque todo esse salão que foi inaugurado com o teatro, com o restaurante, sofreu uma modificação drástica na obra, na intervenção de 50, da década de 50. Então, na ocasião, perderam-se muitos vestígios da pintura original. Então, agora elas foram todas restauradas, porque havia intervenções para abertura de elétrica. Esse forro foi todo restaurado. O salão de lá, ele foi restaurado com base numa foto que nós tínhamos de 1911, que mostrava que o forro era semelhante a esse aqui. Agora, conta pra gente como é que esse vitral ficou tão lindo, tão clarinho, que eu me lembro deles bem mais escurosos. Vamos até fechar pra mostrar aqui. Beleza. Os vitrais foram todos numerados. Então, cada pedacinho desse é uma peça. Eles foram numerados e retirados para o restaurante. Desmontados? Uma a uma. Uma a uma. Cada pecinha dessa foi retirada. E foram limpos. Algumas peças que necessitavam de restauro foram substituídas ou restauradas. Toda essa estrutura de chumbo que recobre os vitrais, que faz a moldura dos vitrais, foi substituída porque eles já estavam com a vida útil desgastada. Beleza, então. Dure mais cem anos. Mais cem anos. Mais cem anos. Aplausos. Aplausos.